Múscula coisa. Não devemos enganar o cérebro de Deus, pois enganando a eles, estamos enganando ao ser que usa eles para falar conosco. É a mesma coisa de eu ter feito alguma coisa e a minha voz quer me falar, você fez isso? Eu não vou estar mentindo somente para ela, também estaria mentindo para Deus. E como os irmãos já faziam os preços que sustentam coisas? Veja, vocês. O que realmente significa blasfemar como o Espírito Santo? Para entender, devemos primeiro reconhecer a natureza e o papel do Espírito Santo que ele é a verdade. O Espírito é um soco de Deus, atuando comigo, que é ensinando.